A penúltima etapa da Stock Car aconteceu aqui, em Goiânia! Pois é, não deu pra segurar a barra, então a gente voltou. Hora de passar pelos box e registrar tudo com os pilotos que dão um show nas pistas. E se estamos em Goiânia, tem dupla. Alguém conhece esses dois aí? A etapa também teve homenagens ao Tuca Rocha. E claro, as lágrimas rolaram. O coração de todos nós bateu mais forte e fez um minuto de silêncio mandar muito barulho lá pra cima. Valeu, Tuca! Então vamos ao que ele mais gostava. Corridas! Com a segunda polha da carreira, o Gabriel Casagrande não quis saber de conversa e mandou ver logo no começo da Corrida 1. Foi abrindo vantagem e trouxe de carona o Thiago Camilo, o Cezão e o Lucas Forresti. Até que o Marcel Coleta rodou na chegada da zero e tomou panca do Suzuki e da Bia. Sanduíche, ishi, ishi do garoto. O Rubinho também deu uma bela segurada nessa escapada aí. Segue a corrida! Parada obrigatória. Dessa vez, sem surpresas. Casagrande foi o primeiro. E o time da Crown mandou ver. Depois veio o César Ramos. E o trabalho dos azulzinhos da Blau foi perfeito. E os três primeiros saíram juntinhos pra levar essa formação aí até o final da prova. Bandeira quadriculada pra Gabriel Casagrande pela primeira vez na temporada. E o troféu que vai lá pra Pato Branco, né? César Ramos e Lucas Forresti completaram o pódio da Corrida 1. Hora da Corrida 2. Com a dupla da Prat puxando a fila. E vamos de carona com o Ricardinho. E também com o Rubinho. Ei, produção. Volta aí, que eu preciso saber como é que tá lá na frente. Ah, obrigado. Boa largada do Valdeno e do Julinho. Mais atrás foi um esparramo só. Teve gente pela grama, o Lapena rodando. O Diego Nunes também rodou. Logo quando era o quinto colocado na prova. Hora das paradas. Enquanto o Valdeno fazia o seu kickstop, o Barrichello mostrava que tava com pressa. Sente só aí esse toquinho na traseira do carro do Salas. Parecia tudo tranquilão para o Valdeno. Mas a poucas voltas do final, os puxes acabaram. E o Ricardinho Maurício foi chegando, chegando e passou pra assumir a liderança. E na reta final ainda teve a ultrapassagem do Fraga. E do Nelsinho nos últimos centímetros da prova. Vitória para Ricardinho Maurício. Na pista, porque depois ele foi penalizado. Melhor para o Fraga, que segue na briga pelo título. Nelsinho Piquet foi segundo. E terceiro para Valdeno, que não tá aí na imagem, né? É, já estamos com saudades, viu, Goiânia? Mas temos uma final pela frente. E que final? Dia 15 de dezembro em Interlagos. Com Daniel Serra, Thiago Camilo, Ricardo Maurício, Rubens Barrichello, Felipe Fraga e Julinho Campos. Façam suas apostas. Música 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 Música